Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Nankman, trazendo um vídeo para vocês e no vídeo de hoje Vamos aqui na nossa série, o caçador de relíquias Bom, no último episódio, eu só tava demonstrando como é que ia ser a série pra vocês, eu falei que eu ia fazer minha casa Eu achei um beco aqui, no meio do nada Lá perto do pântano e fiz Ah, eu já fiz um monte de coisa aqui, matei um slime que me droppou um diamante Que é uma coisa meio... absurda Mas deixa eu guardar aqui, eu já consegui bastante coisa, já tô com quase 64 ferros Tenho um livro com toque suave Eu tô com umas coisas aqui e eu dei uma vasculhada por aqui e achei um buraco Eu vou entrar nesse buraco, pra mim poder minerar, né, porque... Pra mim conseguir todas as armaduras, eu vou precisar minerar bastante, né Vamos ver aqui, é aqui o buraco Buraco de rato Eu escutei barulho de slime Vou pegar esse... adamante, acho que é adamante Ah, não, é mithril Vou pegar osso aqui Osso é bom pra fazer crescer plantação, pra quando eu tiver Essa aqui parece uma caverna bem densa Com bastante coisa Não sei, né, às vezes eu uso... engana bastante, gente Às vezes a gente se engana, né Deixa eu apertar... aperta... deixa eu minerar aqui Eu tenho bastante carvão em casa Tem umas cabeças aqui... opa É... a mestiça, a mestiça é boa Porque você pode transformar, tipo, terra em areia e assim por diante Ah, não, é um bloco bugado Droga Eu quero fuçar essa caverna inteira aqui pra ver se eu acho coisas... mais apelonas Que nem esse negócio aqui dessas flores aqui que é um minério Esse negócio aqui eu só vou começar a pegar bastante mesmo quando eu tiver... é uma picareta decente Porque a de ferro não é muito útil pra pegar os minérios diferentes Porque... é... é... vamos dizer assim, ela é fraca Aí depois eu vou pra ali Eu vou dar uma vasculhada aqui Bom, pra cá não tem quase nada, só tem água Eu vou pegar esse aqui, já que eu tô aqui, né, tem que pegar Tô com 31 de XP Eu queria ter um mais diamante, que agora eu só tenho um Pra fazer um... um ames encantamento Olha, eu buguei ali Bem loucão Tem aqui essas coisas que sobem quando a gente olha Que também é bem loucão Essa aqui parece uma caverna grande, mas vai ser difícil o acesso a ela Opa, achei rubi safira aqui já Deixa eu dar uma fechada aqui, né Opa Fechou Fatiou, passou Aí, agora eu vou dar uma... eita, fechei errado Ah não, fechei certo Tem o rubi aqui Rubi e esse negócio aí servem pra fazer as armaduras, acho que do Superman, se não me engano Ah, em todo caso, é minério Se é minério, tá... eita, prela, o que que dropou? Ele dropou um glowstone aqui Ó, tem mais aqui Essa caverna aqui, nossa senhora, nós estamos com sorte de ter achado isso aqui Ó, tem tudo aqui, praticamente Vamos ver, tem mais rubi Hum... Mais aqui... Aí... Tá tendo bastante minério, bastante coisa Ouro, ouro eu acho que eu também vou usar, não sei, mas eu vou levar, né Em todo caso... Qualquer hora eu quero fazer Pandora Box Pra quem não sabe, é a mesma coisa que Lucky Block Pra quem não sabe que Lucky Block é um negócio que pode vir qualquer item aleatório Mas eu vou fazer Mas agora não, porque eu não tenho os materiais suficientes Redstone eu não vou levar, porque eu não gosto de redstone Eu achei uma esmeralda escondida aqui Ainda bem que eu tô no minério de... no minério Ainda bem que eu tô no bioma de cavernas Tem silva aqui E no de cavernas é o bioma... É o bioma de montanhas Eu só tô falando errado hoje Ainda bem que eu tô no bioma de montanha Que no... de montanha aparece bastante esmeralda Não é tipo uma ou duas, é bastante mesmo Vamos ver aqui, eu já tô com... Seis e cinco desses aqui Não sei se já vai dar pra mim começar a fazer a armadura do Superman Não sei não Eu acho que já vai dar Ó, tem mais uma esmeralda ali embaixo que eu já avistei Com meu olho de gato Deixa eu ver aqui mais Hoje eu só achei... só tô achando rubi e safira Aí... opa Topaz também é bom Eu vou precisar de topaz pra me fazer... bastante coisa Criptonita Droga, não dá pra quebrar criptonita É sério que eu achei isso? Diamante Como assim, véi? Camada que eu tô... Camada 14, achei diamante Que viagem é essa, véi? Bom, mas em todo caso... Perto da nossa casa tem um negócio que é cheio dos bagulhos Tem aqui uns minérios diferentes Eu tô catando tudo aqui Mithril Mithril não vai ser muito útil Vai ser útil pra fazer a fornalha de Mithril 35 de XP já Vibranium Eu vou deixar esse minério aqui porque eu acho que essa picareta aqui não quebra Eu quero catar esses criptonitros depois Eu vou terminar... eu vou dar mais um ouro Eu vou dar mais uma explorada Mas eu vou dividir a visita... vamos dizer assim... a visita e essa caverna em dois episódios Tem aqui, ó... os esqueletes Aqui de mim os esqueletes Matei os esqueletes Vamos pegar mais Mithril Que isso aqui vai ser bem útil pra fazer a fornalha de Mithril Que... pra quem não sabe ela tem chance de vir mais do que um minério condassado Hum... Opa, achei uma esmeralda aqui na cagada Esmeralda é uma coisa... Não sei se vai ser boa, mas... Não custa pegar, né? Porque é um minério diferente, vamos dizer assim Porque ele é mais raro que o diamante E mesmo assim ele é legal Mas pessoal, eu vou ficar por aqui com esse vídeo Pra não ficar muito comprido Porque senão eu não consigo enviar pro YouTube Mas se você tá gostando dessa série Já dê seu like favorito Se inscreva no canal Porque daqui uns dois, três episódios eu já vou começar a fazer armadura De todo mundo praticamente Depois eu já vou ter coisas de diamante, etc, etc Mas então é isso Falou E até o próximo vídeo Fui